Relógio Vitorinox Field Force. Que relógio excepcional, meus amigos. Permitam-me apresentar este relógio suíço, que combina um design ousado e moderno em cada detalhe. O modelo possui uma vedação de até 100 metros na água. E a caixa é feita em aço inoxidável, contendo 42 milímetros de diâmetro. E ela segue protegida por um cristal de safira triplo. Reparem nos cuidados dos detalhes, desde as cores dos ponçoas até o polimento da caixa. Cada cuidado valoriza de forma significativa o conceito deste notável exemplar. A pulseira laranja feita em borracha harmoniza muito bem com todo o conjunto do relógio. E adiciona um toque vibrante e moderno. Este modelo possui uma presença marcante. E ele é projetado para que você enfrente o mundo com determinação e estilo. O modelo está disponível aqui na JJ.